Tem banda que faz sucesso e tá todo mundo escutando a boda e você fica de canto ali só, tipo, pensando o que que todo mundo viu nesse troço horroroso? Claro que gosto é um troço subjetivo, mas que tem banda que é ruim pra cacete, isso é fato. Ainda vou te levar... Mas mesmo você odiando algumas bandas aí, tem aquela musiquinha que os caras gravam, lançam e você escuta e fica assim... Porra, essa pinga é boa! Então no vídeo de hoje nós vamos listar bandas que você odeia, mas que gosta de pelo menos uma música. Fala aí seus loucos por nostalgia, como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem na vida de vocês aí, vamos começar já a aumentar a playlist de vocês aí, eu sei que vocês gostam dessas indicações aqui, vamos começar a aumentar a playlist de vocês de músicas com essas pegadas aí dos anos 80 e vamos falar do Contravoi. O Contravoi tem aquela forte influência do Depeche Mode e uns clipão meio no-sense, ouve mais. Se vocês curtiram, é só procurar nas plataformas da vida, tem clipão aqui no YouTube, como eu disse, é bem interessante alguns clipes deles aí, porque são bem sem noção, eu gosto dessas coisas bem estranhonas. E tem também aí nos streams, né, nas plataformas da vida, e os caras inventam cada dia uma plataforma nova, então na tua que você assina, provavelmente tem, beleza? E vamos começar o vídeo que é o que interessa. O YouTube não é lá uma banda muito querida, na verdade ela vive de extremos, ou você ama ou você odeia. Tem tanto as músicas, mas muito mais pela postura de salvador do mundo, do Bonovox, que irrita muita gente e inclusive já rendeu até algumas piadas aí nos Simpsons. Mas um fato é inegável, o YouTube foi uma banda gigante, principalmente ali nos anos 80 e 90, e seus trocentos hits inesquecíveis. Existem até listas lá na gringa justificando o ódio em relação aos caras, que vão desde a ideia de que eles são bregas e pretenciosos, até uma treta com a Apple Music que rendeu um rombo de milhões de dólares. Bom, eu acho que cada um tem a sua própria opinião, tem a sua visão pessoal sobre a banda, e qual que seria a sua. Enfim, mesmo entre tudo isso daí, mesmo no meio desse caos todo aí, New Year's Day consegue juntar lovers e haters num único coro. E por que amamos essa música de uma banda odiada? Pelo simples fato de que o YouTube acertou na composição. A música é sinistra e tem aquele apelo mais oitentista cavernoso que dá uma nostalgia do cacete. E me desculpe os haters, mas o refrão dessa música é muito foda e gruda que nem chiclete, mas não de um modo negativo. Te digo uma coisa, você pode até odiar a banda, é um direito seu, mas se você não gosta pelo menos dessa música, bom sujeito você não é. Eu fiz um vídeo sobre os piores discos do mundo e citei o Sig Sig Sputnik, e mano, veio desde cara que realmente não gosta da banda, até uns veiacos de meia idade aí, fanboy, me chamando de guri que não entende nada de música. Obrigado pelo guri, a cutis agradece. De fato, a banda é pra poucos apreciadores. E provavelmente na época era a banda que você escutava ali escondidinho pra não queimar o teu filme, né? E pra quem não sabe, o Sig Sig é um projeto do ex-batera do Generation X, o Tony James. E marcou bastante a gente por ter entrado na trilha sonora desta belezura aqui, curtindo a vida adoidada. E se você não parar de vez em quando pra viver a vida, acaba perdendo seu tempo. Esse filme é o puro creme do entretenimento oitentista. E aos discos do Sig Sig Sputnik, ó... Aquela bosta. Mas tem alguma música que presta? Claro, é a única que um hater poderia gostar, justamente por marcar pela sua presença na trilha do clássico filme, A Love Muscle F1-11. Eu não sei pronunciar isso em inglês. Essa música provavelmente é a única que a galera consegue tolerar justamente pela memória afetiva de ter feito parte deste filme aqui, do Curtindo a Vida Adoidado. Mas há quem consiga escutar um disco inteiro deles e ficam gritando por aí que você só consegue gostar do Sig Sig depois de escutar mais de uma vez a bolacha. Sorte de banda. Nós tivemos o punk e o post-punk, o rock e o post-rock. E depois do grunge, porque não teríamos então o post-grunge. E no meio do Pool of Muddy Creed existiu o Silverchair. Que eu já falei aqui antes, a gente apelidou na época lá, bem carinhosamente, de Silverchair. Mas como toda novidade dentro do mundo dos roqueiros gera briguinhas, o Silverchair fez os malvados, os trevosos pegarem birra da banda. Principalmente porque... Vamos acertar o rumo da prosa aqui, né? Os caras meteram hit atrás de hit que impesteou a MTV e não saiam das top lists. Então o negócio meio que enjoou. Mas tem uma que pega na veia, meu irmão, e faz você bater o pezinho no chão quando toca. A Freak. E por que ela é boa? Ah, porque ela é pesadona, tem um riff que gruda na cabeça, e além disso, lembra Nirvana pra um caralho. Meu irmão, se você fechar os olhos, dá até pra imaginar o Kurt loucão cantando essa música. Porque na boa, mesmo sendo uma cópia descarada, essa moda é boa. Eu gosto, mesmo não sendo fã nem do Nirvana e nem do Silverchair. Mas nessa aí eles acertaram a mão. Misturar rap com rock já é uma coisa antiga. E o Aerosmith já tinha feito isso há anos e anos atrás com o Rundie MC. Mas nem sempre essas parcerias são vistas com bons olhos. E eu acho que fica pior ainda pros roqueiros mais radicais aí quando uma banda consegue sintetizar essa sonoridade numa coisa só. Como é o caso do Rage Against The Machine. Para além das músicas com as misturaiadas doidas, muitos odeiam a banda por questões políticas. E também por algumas opiniões assim bem polêmicas em relação à música que o Tom Morello, o guitarrista da banda, já emitiu na mídia especializada. Mas tem uma moda deles que faz o hater mais capitalista bater o pezinho em show de bandinha cover. Aquilo in the Name. E por que ela é boa? Primeiro de tudo, pela memória afetiva. Antes você diz de evoluir para um cabeludo de cuturno ou então para um careca barbudo de bermuda camuflada, você andava de skate com o seu blacks de talenta reais. E na época, essa moda aí era o hino internacional dos rebeldes do final dos anos 90. E mesmo que seja na zoeira, você canta e curte e ainda faz aquelas rimas bem toscas. Pagodeiro é trouxa. Tira a mão das minhas coxas. O Hard Rock é para gostos, assim, digamos, mais peculiares. Se lá na gringa nós tínhamos o Whitesnake com suas músicas açucaradas de travesseiro com distorção, aqui no Brasil nós tínhamos a nossa própria versão do Cobra Branca, o Platina. Se você está amando, é tão fácil se perder. Poquinhas e charme andrógeno. Combinação perfeita dos anos 80. E a moeirada ficava em chamas. Mas é como eu disse, o Hard Rock não é uma coisa de digestão da maioria das pessoas. O Whitesnake é uma banda clássica. E apesar do David Coverdale já não segurar mais tanto as pontas, dizem as más línguas por aí, os homens gravaram uns ritão que fizeram você chorar lá encolhidinho debaixo do chuveiro. E mesmo que você não goste da banda, This Is Love... Essa mata o caboclo. E por que ela é boa? Brincadeira, brincadeira. Esse som é impossível de odiar e entra fácil na programação da Alpha FM ou em alguma coletânea de Love Rock, porque tudo nela é envolvente. Os homens sabiam fazer umas bodas pra você lembrar do diacho da morena. E quando entra o refrão, puta que pariu. Is this love that I'm feeling? E nem adianta vir dar uma aqui de machão, porque eu sei que quando essa moda toca, você fica com o zoinho lacrimejado, mano. Então é isso, seus loucos por nostalgia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de compartilhar, meter o dedo no botão do like e monta a tua listinha aqui de bandas que você odeia, mas que tem pelo menos um som que você gosta muito, beleza? Quem sabe a gente não faz a parte 2, né? E é isso aí. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.